Eu acho que segurança pública é o primeiro dos direitos, porque sem ela nada prospera. O Brasil conversa hoje com José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que nesses dias 7 e 8 de abril participa da Brasil Conference, um encontro promovido pelos alunos de Harvard e do MIT, aqui na cidade de Cambridge. Beltrame, obrigado pela entrevista. O prazer é meu. Beltrame, gostaria de começar a entrevista repercutindo uma fala sua aqui no evento, dizendo que segurança pública não dá voto, ou pelo menos não dava voto. Como é que um país com 60 mil homicídios por ano, segurança pública não é um tema de primeira necessidade? Esse também é um questionamento que me serve, foi um questionamento que inclusive eu joguei para a plateia. Mas a verdade é que eu particularmente entendo que esse tema não é prioridade para o Brasil. E não é prioridade por quê? Porque se fosse prioridade nós não atingiríamos uma cifra absurda de 60 mil pessoas assassinadas. Eu não sei, fazendo um paralelo, eu não sei quantas torres gêmeas seria isso. Aqui aconteceu esse desastre que o mundo inteiro ficou perplexo e lá no Brasil acontece talvez 3, 4 vezes mais do que isso. E sempre existe o governo federal dizendo constitucionalmente que isso não é dele. Os estados notadamente não têm condições financeiras hoje de prover, até me arriscaria dizer, nem segurança pública, mas os demais serviços em função da crise financeira que alguns países enfrentam. Mas eu acho que historicamente nunca foi a prioridade. E eu entendo que segurança pública é um direito como o cidadão tem uma série de outros. Mas eu acho que segurança pública é o primeiro dos direitos. Porque sem ela nada prospera. Sem ela a saúde não chega porque não tem segurança. A educação não vai porque não tem segurança. O desenvolvimento econômico não vai porque não tem segurança. Como foi no Rio de Janeiro. A economia toda migrou para São Paulo em questão da segurança. E parece que passa o tempo e as pessoas não aprendem essa lição, não conseguem desenvolver uma consciência um pouco mais crítica de que há necessidade de se planejar curto, médio e longo prazo. Essa é uma lição básica que o Brasil não tem história. Ele não consegue fazer isso. Sempre quando tem alguma coisa parece que tem que vir outro e simplesmente destruir. Ele não consegue tirar dali algumas coisas que deram certo. Tem que tirar e começar tudo de novo. Então eu acho que isso é um ciclo vicioso e que a gente tem que pegar dados como este para romper isso de uma certa forma e ver exemplos promissores que tem o resto do mundo e tentar minimizar esse quadro. Porque segurança também não se ganha totalmente. Segurança você mitiga. Você nunca está livre de algum problema mais sério ou outro acontecer a qualquer hora em qualquer lugar do mundo. E por falar em dados que você falou agora, existe transparência na segurança ou transparência é uma coisa muito relativa? Posso te dizer que no Rio de Janeiro sim. Eu até acho que muito do que uma das coisas que nós fizemos no Rio de Janeiro foi exatamente tudo que foi feito lá está parametrizado. Tudo que foi feito lá você tem de maneira sucinta, objetiva, clara. Você tem lá a medição de homicídios. Você tem lá a medição de letalidade policial. Você tem um instituto de segurança, talvez seja a única secretaria que tenha um órgão que estuda, que faz a exegese do crime, que faz o estudo criminal e esses índices todos, eles estão na internet. Você pode entrar agora, www.isp.com.gov.rj. Você vai abrir ali todos os dados e todo o microdado para estudar o Rio de Janeiro e ver onde se avançou e onde não se avançou. Mas as métricas não são as mesmas? Alguns dados não estão disponíveis? Alguns estados, no caso do estado de São Paulo, por exemplo? Não tem. A maioria dos estados não tem isso disponível. Ou se divulga, divulga... Uma chacina como se fosse um caso de homicídio? É, ou divulga de dois em dois meses, de três em três meses. Nós não. Esses dados, você entra agora lá, você vai ver. Eles estão abertos 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Rio de Janeiro está exposto às suas incidências criminais. E ali você pode ver as coisas que melhoraram, as coisas que pioraram. Graças a Deus, na década em que nós ficamos lá, conseguimos vitórias importantes. Falando sobre a relação da polícia com a sociedade, Beltrano, você acredita que a polícia se afastou da sociedade ou a sociedade se afastou da polícia? Eu acho que os dois. A sociedade se afastou da polícia e a polícia se afastou da sociedade. Eu uso muito essa expressão. Por quê? Por quê? Exatamente porque, em primeiro lugar, as polícias não têm uma história boa no Brasil. Não é um problema do Rio de Janeiro. Por que elas não têm uma história boa no Brasil? Primeiro argumento. As polícias foram muito usadas e foram misturadas, fizeram parte. Elas se entrelaçaram com o regime militar autoritário e com a ditadura militar e, consequentemente, do golpe de 64. Nós tínhamos ali militares praticando uma série de barbáries e, junto com eles, você tinha um sargento da PM, você tinha um investigador, você tinha, não as instituições, mas você tinha policiais que fizeram parte desse processo autoritário. Quando as forças armadas, o exército, enfim, as forças armadas saíram desse processo no início dos anos 80, a polícia ficou mais ou menos com uma referência um pouco ruim, porque o exército se retirou, mas a polícia continua lá. E ainda ali, ainda tinham os grupos, grupos conhecidos no Rio de Janeiro, como Garotos de Ouro, Lecoque, que eram considerados grupos truculentes, para não usar uma expressão mais forte. E, a partir, à frente disso, ainda nós tivemos, num determinado momento, um secretário de segurança lá que instituiu uma gratificação chamada gratificação faroeste, ou seja, quanto mais autos de resistência, quanto mais bandidos, entre aspas, você elimina, você ganha uma gratificação pecuniária, uma gratificação em dinheiro. Então, isso, eu acho que é um fator importante que a sociedade vê a polícia de uma certa forma, com estranheza, no mínimo, com estranheza. E a polícia também vê a sociedade de uma certa forma assim. Por quê? Porque certas operações policiais, ou certos momentos policiais, ações policiais, muitas vezes, moradores tinham que esconder traficantes, dar guarida para traficantes, esconder armas, esconder drogas, esconder bandidos, e a polícia não podia entrar lá. E é difícil, naquele momento, entender que aquela pessoa teve que fazer isso, porque, senão, depois ela ficava, poderia até ser eliminada. Então, houve, sem dúvida nenhuma, uma ruptura entre sociedade e polícia. Ações truculentas por parte da polícia também afastaram a sociedade. A sociedade começou a ver a polícia com um certo olhar. Então, há esse afastamento. Eu acho que a gente, lá com o programa de UPP, a gente queria, na verdade, e quer, na verdade, mudar essa cultura. E como que você muda uma cultura? Repetindo ações todos os dias, fazendo a mesma coisa, de forma que isso fique uma relação automatizada. Ou seja, é o morador que trabalha de noite, sair de casa e ver o policial ali. É o morador que chega de madrugada, ver o policial ali. É começar um bom dia, uma boa tarde, e fazer com que isso vire um ciclo virtuoso de ações. E nas unidades de polícia pacificadora, a gente começou a ver isso. A gente começou a ver isso. Começamos também a capacitar o policial com questionamentos e ensinamentos de polícia de proximidade. Então, se esboçou. E as ocupações que nós fizemos, todas elas foram muito bem-vindas pela população. Ali foi um momento importante para a polícia militar, para a polícia civil, também iniciarem essa aproximação e reverter com o tempo esse paradigma. Mas a mudança da mentalidade da população e da própria polícia é uma coisa demorada, um pouco difícil até. Os Estados Unidos fez isso. Teve um trabalho em segurança pública, mas foi um trabalho mais federal, não foi isso? Eu não gosto muito de fazer comparações com países como os Estados Unidos. Não que elas não sejam proveitosas. Mas eu te diria que é um outro nível de cultura, é um outro nível de civilização, é um outro nível econômico. Mas você defende federalismo na questão da segurança pública. Não só na segurança pública. Eu acho que o Brasil é um país imenso. Acho que uma política pública no Brasil é muito difícil de dar certo. Por que é muito difícil de dar certo? Não é porque é governo A, o B ou C. É como que você controla isso. Como que você parametriza isso. Um país que tem 16 mil quilômetros de fronteira seca, 9 mil quilômetros de fronteira marítima, uma floresta que cobre um terço desse país. Então, uma política pública, seja de saúde ou de educação, ela pode dar certo lá no Amapá, mas eu não sei se ela vai dar certo lá no Rio Grande do Sul. Onde até a formação desses Estados é feita de outra etnia, muitas vezes. A começar por aí. Você tem toda uma miscigenação brasileira muito grande, são muito diferentes. E como que o serviço público brasileiro vai conseguir controlar, medir isso, fazer os ajustes necessários, num país imenso como esse. Então, eu acho que nós temos que começar a ver certas questões um pouco mais federalistas para poder ter êxito. Uma das bancadas que se consagrou no Congresso é a bancada da Bala. Infelizmente. Infelizmente. Poucos políticos usam o púlpito para falar de segurança pública, mas o Brasil tem uma bancada, dizem BBB, né? Boi da Bíblia e da Bala. Como que você vê essa bancada da Bala? Eu acho que isso... É claro que o processo democrático permite que essas coisas existam, né? Mas eu acho que nós deveríamos ter pessoas dentro do próprio Congresso, principalmente, para fazer o contraponto disso. A violência gera violência, né? E é uma... Eu acho isso uma... Quem tem que usar armas são pessoas habilitadas e bem habilitadas para usar armas. E as nossas próprias leis dizem assim, Você só pode fazer uso de arma de fogo quando a sua vida ou a de terceiros tiverem em notório perigo. Notório perigo. Então, eu acho que isso... A sociedade já está brutalizada, já está... A vida, né? Ela está de uma certa forma banalizada, porque no Rio de Janeiro você assiste... No Brasil, hoje, você está vendo Espírito Santo, Maranhão, Amazonas, né? Você assiste isso, então hoje as pessoas acham que andar com uma arma vai resolver. Eu não vejo dessa forma, porque quem vai lhe agredir, ele vai sempre ou normalmente usar do efeito surpresa. Você pode estar com uma arma de grosso calibre abraçado nela, se alguém lhe encosta um canivete nas costas, você está neutralizado. Então, é uma bobagem, eu acho isso temerário. No Congresso, mais temerário ainda, né? É, e eles parecem que não se acordaram para essas coisas. E há uma força muito grande, a gente percebe, eu vou te dizer uma coisa, quando nós fizemos a ocupação do Alemão, que pegamos uma pilha de armas, botamos dentro da academia de polícia, quando as polícias fizeram essa apreensão, nós pedimos a origem de todas aquelas armas. Muitas delas eram americanas. Vocês acham que aqui os Estados Unidos me respondeu para quem que vendeu? Não, não respondeu. Muitas armas eram de fabricação americana. Os próprios americanos não têm interesse de me dizer para quem venderam. E era fundamental para nós, à época, saber, para ver qual o caminho das armas. E, consequentemente, o senhor das armas. Fechar a fronteira é impossível, né? Eu acho que tem muita coisa, é claro, tem muita coisa que as pessoas dizem que é impossível, mas eu acho que o que é mais impossível é você não fazer nada, é você não tentar controlar a fronteira, é você não tentar fazer as coisas. No Brasil, hoje, a sociedade está perplexa e com razão, então hoje a gente tem que cuidar que é muito fácil a pessoa se encostar na parede para não ser atingida e começar a dizer um monte de coisa que a sociedade quer ouvir. Mas, na verdade, o que nós temos que fazer em um momento de perplexidade é sair da parede, é nos colocarmos, é dizer as coisas, é fazer as coisas, sobretudo fazer. Só que aí, quando você toma uma posição dessas, você está sujeito a ser criticado. Mas ficar na parede, monopolizar a discussão, eu acho o pior do cenário, eu acho que ela não ajuda para nada. Falta debate? Falta debate, debate aberto, franco, eu acho que, se possível, menos ideologizado, se essa é a expressão, desculpe se eu errei, eu acho que muita coisa assim, política imediatista, oportunista, eu acho que a gente tem que olhar isso assim, médio, longo, curto, médio e longo prazo, políticas que se estendam independente de eu ou você ou qualquer outra pessoa estar à frente dela. Você participou aqui em Harvard de um painel sobre segurança pública, esse tipo de iniciativa que nos falta, tem nos faltado, eu acredito, em todas as esferas, não só na segurança, mas falta nos discutir uma série de outras. Como que você vê essa... Eu acho que até... O brasileiro parou de discutir, parou de querer... Exato, eu acho que isso, mais uma vez, nós vamos ter que pegar, como brasileiros que estão fora do país, o exemplo para ver se a gente traz isso. E discutimos isso antes desse encontro, discutimos isso, por que a gente tem que ir lá em Harvard? Ótimo, é uma maravilha, quem que não quer ter no seu currículo uma passagem por aqui? Mas o encontro desse porte não se vê no Brasil? Não se vê, pode não, não se vê, ele pode se efetuar e se realizar lá. Eu acho que isso é que falta, e a sociedade pode fazer através dos seus núcleos organizados, da própria universidade, e fazer exatamente uma discussão sem essa paixão, fazer algo aberto, onde a gente possa efetivamente tirar das pessoas uma reflexão crítica para desenvolver isso e chegar a uma conclusão. Leutron, e como que você vê a participação do Exército, a intervenção do Exército? Olha, eu tenho dito assim... É a última alternativa? É, mas eu acho assim, sabe o que é? É, foi bom você perguntar isso e a gente tem espaço para falar. Porque em tese não é o papel deles. Eles não têm esse papel, eles não têm essa história, e poderia até dizer que eles não estão preparados para isso. Só que a questão é a seguinte, nós também, por um outro lado, eu acho que nós não podemos nos dar o luxo de ter aí, eu não sei quantos mil, se é que não chega a milhões, de homens aquartelados, se preparando para um evento, que fatalmente não vai ter. Principalmente na América. Principalmente na América Latina, na América Central. E nós temos hoje logística, nós temos hoje massa de efetivo, massa de gente, nós temos bases militares espalhadas por todo o Brasil, ou seja, capilaridade. Nós temos próprios do exército, próprios, que eu digo prédios, campos onde eles são, campos de instrução, que valem verdadeiramente fortunas. Eu acho que eles podem, efetivamente, na minha opinião, primeiro, entrar na questão da fronteira. Até porque, se a gente analisar, a questão da fronteira, ela é vista em vários países como uma questão de soberania nacional. e soberania nacional é uma palavra-chave para as forças armadas. No mundo, não aqui. Então, eu acho que poderia se redesenhar isso. Ah, mas tem a Constituição. Ah, mas eles não são preparados. Ok, eu também concordo. Mas nós vamos continuar com 60 mil pessoas morrendo? Porque a Constituição não deixa, não é isso? Mudar a Constituição, quando querem ir no Brasil, mudam de madrugada. Por que nós não podemos fazer um conserto, um entendimento de ações? Não vou dizer botar a polícia na rua, fazer. Mas vamos achar algo visível, palpável, objetivo, mensurável, porque, na verdade, ninguém sabe o que acontece dentro de um quartel. Tem muros altos, você sabe o que acontece lá? Não é uma questão de desconfiança, mas sim de transparência para o século XXI. Eu acho que essa é uma necessidade que minimamente se impõe de se discutir. Nós temos aí a dia dos militares em todos os países do mundo. Aqui nos Estados Unidos, então é uma quantidade muito grande. Ok, qual é o retorno disso? Uma estrutura imensa. Qual é o retorno disso? Eu sei, não sei se é um dado confirmado, mas parece que são 200 famílias do Ministério da Defesa em Washington. É necessário? É. Mas e a realidade que se vive hoje? Eu acho que nós temos que fazer as coisas ajustadamente, de maneira racional. Então eu acho que eles podem ajudar. Podem ajudar. Eu queria falar um pouquinho também, Beltrão, de crime organizado. Quando se fala de crime organizado no tráfico de drogas, por exemplo, um pouco se fala do crime organizado na política. Pegando esse gancho, eu queria que você... saber como que você vê a atuação. Eu vejo o crime organizado, eu venho dizendo isso há muito tempo, até pela experiência policial. Não sou assim um estudioso, um acadêmico, mas para mim, crime organizado, ele está exatamente sobre a esfera daquelas pessoas que com meia dúzia de comando de teclas de computador e manda milhões para fora do país. Deixando de se fazer escola, deixando de se fazer saúde, deixando de se fazer segurança, deixando de se fazer um monte de coisa. Eu diria que o tráfico de drogas no Brasil, para mim, a nossa sorte ainda é que ele é desorganizado. Ainda? Ainda. Então, eu digo, o crime organizado, ele está nos clientes da Lava Jato. Eu não diria nem nos clientes... Antes da Lava Jato, eu dizia que ele estava. No crime do colarinho branco, que tem uma lei do colarinho branco, no crime de evasão de divisa e na sonegação fiscal e na lei de licitações. O crime organizado, para mim, está nesses quatro pilares. A droga aqui é um problema E, a arma aqui é um problema E, mas ela não é uma estrutura organizada como se vê conceitualmente o conceito de crime organizado na doutrina, que é aquela forma piramidal. Não vou dizer que não tenham algumas cabeças que trabalhem organizadamente, mas eu vejo ele muito mais como varejo, como varejão, do que uma estrutura organizada. Estrutura organizada que tem nesse ramo, para mim, é o PCC paulista, mas ele também, ele não tem muito como carro-chefe a droga. Ele tem mais a obtenção de dinheiro, que é assalto a banco, assalto a carro forte, explosão de caixas eletrônicos. Eles são muito voltados a direcionar os organizados para dinheiro. Então, se você quer dinheiro, precisamos de dinheiro, então vamos assaltar um carro forte como assaltaram no Recife e levaram 60 milhões. Vai fazer 60 milhões vendendo papelote de cocaína. Então, eu vejo o Comando Vermelho, as facções no resto do Brasil, pelo menos, assim que eu tenho mais posta errado, ainda ela não está no tráfico de drogas. Não vou dizer que não exista algum aí, mas, no geral, eu entendo dessa forma. Em relação à participação de menores de idade no crime, a gente está sabendo combater isso? Não, também não. Longe disso, né? Também não. E nem debater também, né? É, lógico. Porque aí vem toda a questão de desestruturação do Estado. É aquilo, é mesmo que o sistema penitenciário, o penitenciário, por exemplo, o debate do sistema penitenciário, a pergunta é uma só, o sistema recupera? Não recupera. Por que não? Porque o Estado não tem condições, ou não quer fazer, ou não sabe fazer, ou enfim, não faz. O menor é a mesma coisa, né? As pessoas conhecem aquele menor, sabem de onde é que ele veio, sabem como é que é. Então, não há uma ação visível para a sociedade, então a sociedade começa, de uma certa forma, a ficar, a indignar-se com isso. E aí vem o conceito que é temerário, que é o bandido bom, é o bandido morto. Mas, na verdade, o que falta nisso aí é exatamente o Estado entrar e dizer, olha, o menor vai ser tratado assim. Nós vamos tratar dessa forma, nós temos um plano para ele, nós temos uma perspectiva para ele. E se você procurar, você não vê isso. E se existe, ela não saiu do campo teórico, do campo conceitual e da falácia. Você, como secretário, propôs um modelo, uma espécie de laboratório na Vila Kelson, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. É, propus. Você podia falar um pouquinho sobre esse modelo? Não, eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que uma política pública, como eu te disse, no país é muito difícil, mas o que eu proponho lá na Vila Kelson é para o Rio de Janeiro. porque eu acho que o grande problema da violência, no Brasil, você resolve, como eu digo, uma expressão, com um banho de loja. Quando eu digo um banho de loja, é um banho de ações, é um banho da escola, é um banho de saúde, é um banho de prosperidade para as pessoas, é de cidadania. o que eu proponho na Vila Kelson é exatamente isso, que a polícia entra, faça seu papel, mas que depois daquilo ali aconteça a retaguarda, porque qualquer política pública precisa de uma retaguarda. Se estão achando que isso vai ficar nas mãos da polícia, estão muito enganados. A polícia, como eu disse lá agora, o que a polícia fez com as UPPs, nada mais foi do que o desembarque na Normandia. O exército aliado desembarcou na Normandia, mas não foi ele que fez o plano Marshall, não foram os mesmos soldados que recuperaram a Europa. Então o que a polícia fez ali era isso, por quê? Porque existia sempre um cinismo, seja de quem for, dizendo, ah, eu quero fazer uma escola, lá não posso, porque o tráfego não deixa, quero fazer um hospital, não dá, porque o tráfego não deixa, quero fazer uma creche, não posso, porque o tráfego não deixa. Então a polícia foi lá, desembarcou e disse, venha, agora faça. Vamos pagar a dívida que vocês têm com essa comunidade há 50 anos, 60 anos. Só que isso não aconteceu, não aconteceu nem isso e nem a questão de ordem pública, nem a questão do ordenamento público. Tirar aquelas pessoas daquelas casas, daquelas submoradias, fazer acessibilidade, deixar que entre um ônibus ali, deixar que entre o bombeiro, deixar que entre o médico, não houve nada disso. Então o que eu pensei antes de sair? Por que a gente não faz um modelo, eu tenho quase que, não tenho bola de cristal, nem sou Deus, sou um homem com meus defeitos, mas por que a gente não faz uma completa? Vamos lá para a Vila Kelsa, a polícia entra lá, vocês entram lá abrindo ruas, fazendo proposta de casas e moradias para aquelas pessoas, fazendo iluminação pública, fazendo telefonia, já subterrânea, já por baixo, abrindo ruas com passeio público, porque no momento que você cria isso, você cria um polo de desenvolvimento, um polo de perspectiva, as pessoas podem botar seu negócio, podem fazer as suas coisas ali, o cidadão pode chegar em casa, parar seu carro na frente de casa, na maioria das comunidades do Rio de Janeiro, você não pode chegar nem nem moto, tem que deixar. Por que não se faz Beltrame? Porque para mim tem uma expressão lá no Rio que eu acho muito correta, que é vaca sagrada, aquilo é uma vaca sagrada, político nenhum quer se meter nisso, porque ali dentro são grupos eleitorais, ninguém quer mexer, uns usam até que é a cultura da favela, que é assim, não, porque eles não tinham dinheiro, ninguém é contra dar dignidade para as pessoas. Pois é, eu também acho, é o que eu digo, duvido um cidadão que não queira poder parar o seu carro na frente de casa, parar a moto na frente de casa, ter um ponto de ônibus na porta de casa, o filho vir parar numa van na frente de casa e isso não acontece, porque você vai para abrir ruas, muitas vezes você tem que desmanchar algumas casas, mas você está desmanchando aquelas casas com uma proposta clara e segura de que você vai dar as casas para eles, ou seja, vai pegar 15, 20 casas e vai fazer um prédio, né? E aí começam, pessoas entram na justiça, eu acompanhei na Rocinha, foi feito lá um PAC da Rocinha, parece que tem 900 ações, então a gente pergunta, será que a sociedade não quer, será que o judiciário não quer, será que alguma instituição vai por trás e não quer, será que é o político que não quer, eu uma vez participava de um debate desses e uma pessoa defendia assim, não, o morador lá pode fazer a casa dele do jeito que ele quiser, um, dois, três, andar, porque ele é pobre, ele não tem dinheiro, ele tem que dar o jeito dele, eu discordei, discordo pelo seguinte, não é pelo fato da pessoa ser pobre que ela pode fazer o que ela quer, não é pelo fato da pessoa ser pobre que ela, você vai admitir a ela que ela faça desordem pública, o que eu acho que ela tem que ter é uma política habitacional para ela, mas jamais dizer, não, já que você não pode, você pode construir uma casa em cima da outra, e o Rio hoje está cheio disso, você olha, para frente você vê as favelas, uma casa para cima da outra, e você na sua casa não pode reformar o banheiro, você tem que pedir licença na prefeitura, tem que chamar o engenheiro, tem que pagar o INSS dos pedreiros, tem que ver o horário no condomínio para poder fazer barulho, tem que tirar a guia que você está pagando o fundo de garantia, porque no entanto você abre a janela da sua casa, você vê uma favela crescendo de maneira vertiginosa, tendo ali um outro aspecto que ninguém mexe, nem o Ministério Público. Sem a presença do Estado. Sem a presença do Estado. O Rio de Janeiro quebrado como está, para usar a palavra mais clara possível, quebrou. Consegue ser Estado lá dentro? Consegue dar Estado para as pessoas? Nós oportunizamos isso há oito anos atrás. Nós oportunizamos. A Prefeitura, o Governo Federal, o Governo do Estado, a gente oportunizou. E oportunizou mais, oportunizou que se tivesse, que se fizesse ordem. Por isso que eu pensei de fazer um piloto. vamos fazer isso aqui e aí o modelo disso fica aqui. Quem quer fazer, vem aqui olhar e replica. Agora hoje, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, isso é muito difícil. Mas eu acho que o Estado errou muito em deixar essas pessoas se instalarem discriminadamente, onde bem entendiam, e a sociedade foi tolerante também em ver e não se manifestar. acho que houve aí uma passividade muito grande de ambas as partes. Por isso que eu acho que também o outro papel fundamental da UPP era ordem pública. Ordem pública. Você é otimista com relação à segurança pública? Você acha que existem caminhos? Claro que tem. Eu acho que o que nós fizemos lá no Rio de Janeiro não é a solução de todas as coisas, mas é é uma demonstração de que é possível. Aí você vai, as pessoas, mas com essa polícia, mas se fez com essa polícia? Se deu a resposta com essa polícia? Se saiu de 41 homicídios por 100 mil e se chegou a 20 homicídios, 21 homicídios por 100 mil com essa polícia? Ruim, com todos os problemas que as pessoas dizem que tem. Então, também é isso que eu digo, que não dá para afastar e dizer que está tudo. Não. Vamos ver o que fez aí. Onde que se chegou a letalidade se chegou lá embaixo prosperou economicamente, negócios foram abertos. Me lembro que nós já tínhamos turismo no teleférico do Alemão. O teleférico do Alemão foi mais visitado por alguns, por alguma época a mais que parece que o Cristo ou o Pão de Açúcar, uma coisa assim. Então, foi uma demonstração de prosperidade, uma demonstração de que é possível. Agora, você precisa, como eu digo, ter retaguarda. Você tem que ter retaguarda. Política nenhuma vai sobreviver. Então, assim, achar que esse programa é um programa da polícia, não. Nós temos que ver que segurança pública não é igual à polícia. A polícia, ela é o elo de uma corrente chamada segurança pública. Ela faz um pedaço. Assim como a política de saúde. Se você atuar mais lá na prevenção, você vai ter menos gente em hospital, você vai ter menos chikungunya, zika e dengue. se você tiver saneamento básico, você não tem. Agora, febre amarela. Então, daqui a pouco alguma outra coisa. Então, assim, não dá para as pessoas chegarem assim, ah, polícia, isso aqui, a PM, ok, polícia tem isso aqui, mas para aí que tem mais coisas nesse panelão. Tem mais coisas ali também. Não dá para a gente polarizar e dizer, eu faço esse paralelo com a saúde. ah, porque meu amigo não tem chikungunya porque não tem saneamento básico. Você tem problemas de segurança, talvez por problemas de educação, de habitabilidade, enfim, de renda, de uma prospecção de cidadania para as pessoas. Agora, eu acho que o Brasil, ele passa por um momento onde nós temos a possibilidade de mudar. Nós não podemos nos esquecer de tudo que está sendo feito. o brasileiro também tem esse problema. Se esquece muito fácil com o que está acontecendo. E sou otimista também com o país. Por quê? Porque você tinha um, vou citar um nome aqui porque isso é público, um Eduardo Cunha que mandava no Brasil, pelo menos pela imprensa, ele dizia que mandava no Brasil. Rico, branco e que está preso. O próprio Cabral, né? E assim vai. Que era governador. Mas eu estou dando um exemplo de uma pessoa condenada. mas tudo bem. Esse está condenado e ainda tem quatro processos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que refletir. Não te desanima ver o Cabral? Para mim é muito triste. Ele não foi condenado ainda, obviamente, mas assim... Para mim é muito triste. Muito triste. Para mim é muito triste porque foi uma pessoa que me deu condição de fazer. O que eu combinei com ele é que ele dizia que eu não tenho muita flexibilidade. Eu sei fazer isso aqui. Eu posso lhe trazer problemas. Não, é você para lá e eu para cá. E realmente isso aconteceu. Eu ficava 10, 15 dias sem falar com ele. Minha relação com ele era uma relação palaciana. Não sabia, não acompanhava a vida dele socialmente. Mas foi, 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 foi. e é muito triste o que aconteceu. Para não acabar, para a gente não acabar aqui para baixo, então, você voltaria para a vida pública? Não. Não? Não. Não pretende voltar? Não. Por quê? Porque eu tenho 36 anos de vida pública. E a vida pública depois que eu fiz a Olimpíada, que eu já tinha combinado que depois da Olimpíada eu saía, é como você ler um livro. Eu li a última parte desse livro e fechei. Eu acho que procurar outros horizontes, outros desafios, outras coisas, coisas novas, relacionamento com pessoas novas, diferentes, quem sabe até em lugares que, graças a Deus, o que eu estou fazendo já até me movimenta para outros lugares. E a vida pública, eu acho que não faz mais parte, não faz mais parte da minha vida, do meu cotidiano. Eu acho que contribuí suficientemente para ela e posso contribuir agora do outro lado, do lado privado. Debatendo o Brasil um pouco mais, né? Claro. Claro. Se eu puder ajudar aí, eu estou totalmente à disposição. Betrame, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. O que mergulha no Brasil eu acho que é a capacidade que o brasileiro tem de lutar. Eu acho que o brasileiro luta muito, em especial no Rio de Janeiro. Eu sou de fora do Rio de Janeiro, as pessoas diziam ah, o Carioca isso, o Carioca aquilo. Eu trabalhei dez anos ali na Central do Brasil. é um povo que acorda quatro da manhã e pega dois trem, ônibus e vai e faz as coisas e não desiste. Está sempre ali. Eu acho que o que mergulha no Brasil é ser um país com os recursos que tem. Então, eu acho que isso é uma potencialidade. Eu acho que o país sai dessa crise econômica e ainda engrandecido. Não agora, mas ele sai exatamente pelo seu povo e pela possibilidade de recursos que ele tem para sair. Mas é um momento de perplexidade e a gente tem que reagir. O que menos te orgulha? A corrupção brasileira, que tem uma história que veio para cá junto com a descoberta desse país. É bem antiga. É muito antiga. Isso é do tempo do Dom João. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL